A promo mais esperada! Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás Toda loja com até 40% de desconto Pra você deixar a sua casa ainda mais charmosa e aconchegante Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupa de cama Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para a sua família Vem pro Liquida da Anjos Anjos Colchões e Sofás Para quem ama comprar bem